Graça e a Pai do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pastor Missionário Zeli, Deus abençoe a tua vida, homem de Deus, em nome de Jesus, e eu estou aqui, Moçambique, África, Dondo, agradecendo ao homem de Deus, Pastor Zeli, tu és o homem de Deus verdadeiramente, é difícil encontrar homens chaceiros como o Senhor, tu mostras o exemplo do Senhor Deus, eu quero agradecer pelo amor, carinho e sacrifício que o Senhor fez a favor de nós aqui, eu não conheço o Pastor Zeli, e eu encontrei ele no grupo, logo Deus me falou que o homem de Deus é um vaso escolhido, o Pastor Zeli, e agora tenho máxima certeza, é difícil com qualquer um, ter o coração do Pastor Zeli, é verdade, devemos entender que existem as pessoas escolhidas para servir a Deus, não pessoas que usam o nome de Deus por em vão, o Pastor Zeli é grande homem, corajoso, temente a Deus, e faz a obra fielmente, e quero agradecer, e não esquecendo, orando muito, para que Deus abra as portas na vida do Pastor Zeli, é um sacrifício que Pastor Zeli fez por nós aqui, o Pastor Marcelo, ele confiou ao Pastor Zeli por causa da nossa confiança, e graças a Deus, o Pastor Zeli conseguiu transferir o valor para cá em Moçambique, até diretamente nas nossas mãos, hoje é sábado, amanhã domingo, o banco não vai abrir não, só segunda-feira que a gente, vamos para lá, levantar o dinheiro, graças a Deus, por ter usado e escolhido e trabalhando com Pastor Zeli, Deus trabalha com Pastor Zeli, eu tenho a máxima certeza disto, vamos orar muito e vamos ajudar este homem, nossas orações para que Deus abra as portas da benção, não é fácil ser homem de Deus, isto que é, vamos todos nós seguir o que faz o Pastor Zeli, coração que ele tem, coragem, em nome de Jesus, amém? Tem dois homens de Deus a sério, que eu consegui mesmo, consigo ver e Deus me mostra, Pastor Zeli e Pastor Elcio, são homens de Deus, em nome de Jesus que estes homens são mandados do Senhor, e eu tenho certeza que esses homens estão fazendo umas obras bem diferentes que a gente possamos imitar, e para ter o coração do Pastor Zeli, um qualquer um não vai conseguir, pura mentira, quem terá o coração como Pastor Zeli só pode ser um homem escolhido por Deus, bem escolhido por Deus, existe muitos falsos agora, mas o Pastor Zeli eu vejo que ele está lutando para vencer, está lutando para mostrar a todos nós realmente o que a gente possamos fazer diante de Deus, Deus quer que a gente façamos a vontade dele, temer a Deus, o Pastor Zeli nunca te esqueceremos, estamos felizes agora, recebemos a transferência que o Pastor Zeli transferiu para nós aqui em Moçambique, agradecemos bastante, e confiaremos de ti, e passamos sempre, continuaremos sempre a te confiar para a Pastor Zeli, porque ainda precisamos de muita ajuda do Senhor, eu quero que esteja aqui em Moçambique, eu quero te abraçar pessoalmente, em nome de Jesus, eu falei muito a respeito de ti, na igreja, que todo mundo ficaram muito felizes por isto, Deus te abençoe Pastor Zeli, Deus te abençoe mesmo, grandemente, Deus te abençoe, Moçambique e África ama de você, graças a Deus que o Senhor já conhece aqui em Dondo, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, a todos que estão orando a favor do Pastor Zeli, ora muito mais, vamos orar muito mais, orando com toda fé, o Pastor Zeli, ele virá aqui em Moçambique, mas nós queremos que Deus lhe ajude, lhe dê a possibilidade, a possibilidade dele estar cá em Moçambique, em nome de Jesus, saiba de uma coisa Pastor Zeli, o Senhor tem uma missão, para vir pregar aqui na igreja, amém? Deus te buscará brevemente, você estará aqui em Moçambique, em nome de Jesus, não esquecendo, vamos orar ao favor do Pastor Zeli, Pastor Zeli, Deus te abençoe, em nome de Jesus.